Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do canal do Muito Clubista. Eu sou o Oscar, você já me conhece e hoje nós vamos falar aqui a respeito de Roger Machado. O Fluminense ontem surpreendeu, muita gente ganhando do River. Também vamos falar a respeito do Cuca, do Atlético Mineiro, que fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. E também, cara, vamos falar aí do parâmetro da Libertadores nesse momento, hein, cara? Cara, como promete essa fase decisiva da Libertadores? Os confrontos que podem acontecer a partir das oitavas são muito interessantes. E eu vou falar aqui pra vocês qual é esse parâmetro, como é que chegam, que times são interessantes. Times aí podem surpreender que times chegam consolidados nessa fase. Ontem o Fluminense de Roger Machado ganhou do River Plate lá na casa dos caras. Isso não é novidade pro Roger Machado, ele já tinha ganho do Boca também na Argentina. Então é realmente um técnico que, cara, pode não ter se dado tão bem assim com o Campeonato Brasileiro, mas já se demonstrou um técnico que tem certas qualidades aí pra campeonatos como Libertadores e também Copa Sul-Americana. Falaram ontem aí que o Fluminense só ganhou do River porque o River tá todo sucateado devido ao Covid. Perdeu muitos jogadores para esse jogo de ontem. Mas a verdade é que o Fluminense não se tornou o líder do grupo em que tem um River só pelo jogo de ontem. O Fluminense, na verdade, vem jogando muito nessa Copa Libertadores. Jogadores como o Nenê, que tem crescido muito de produção, e o Fred principalmente, cara. O Fred tá calando a boca de muita gente, cara. O Fred que já foi um dos principais centro-avantes do Brasil e hoje tá fazendo uma bela de uma temporada no Fluminense, voltando a ser um dos melhores centro-avantes do Brasil. O Roger Machado faz parte daqueles treinadores jovens, naquela época em que era moda os times grandes, principalmente no Brasil, optarem por técnicos mais novos aí. Na época também tinha Jair Ventura, Thiago Nunes, Fernando Diniz e Fábio Carilli. Alguns desses técnicos já ganharam títulos. Outros desses técnicos também já tiveram trabalho em time grande que decepcionaram. O que eu tenho pra falar a respeito disso é que também tem técnico bom e técnico ruim, gringo. Então isso não é exclusividade apenas de técnico brasileiro. Vão ter técnicos brasileiros bons, e aí eu vejo o Roger Machado como um bom técnico. E também o Thiago Nunes, que agora tá no Grêmio. E vão ter técnicos novos que são péssimos. Aí o Jair Ventura, que se destacou no Botafogo, mas depois teve trabalho no Santos e também no Esporte, e não foi tudo aquilo que pensavam. O Roger Machado chegou a ser cotado pra ser o novo treinador do São Paulo, antes do São Paulo fechar com o Crespo. Porém, a direção do São Paulo, com o Belmonte, deixou claro que o São Paulo, quando entrevistou o Crespo, já tinha o Roger Machado também no radar, quando entrevistou o Crespo, encontrou nele, cara, o treinador ideal. A diretoria do São Paulo entrevistou o Crespo, chegou à conclusão de que realmente ele era o técnico ideal pra esse momento do São Paulo, e pra tirar o São Paulo da fila. E realmente ele provou ser o técnico ideal para o momento do São Paulo, e agora o São Paulo tá classificado para as oitavas, a Libertadores, com o técnico estrangeiro, e no meu ponto de vista, um estilo de jogo consolidado e pronto pra jogar essa fase da competição. E agora vamos falar aqui a respeito do Cuca, cara, técnico aí do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro ontem goleou mais uma vez, e terminou a primeira fase da Libertadores com a melhor campanha geral, isso mesmo, um Atlético Mineiro aí, que tem aí como principais jogadores o Hulk, o Nath Fernandes, e tem um elenco maravilhoso, né? Assim como o Flamengo do Rogério Senna. Eu quero fazer aqui um paralelo entre o Cuca e o Rogério Senna, porque o que eu comentei a respeito desses dois treinadores é que eles têm uma coisa muito em comum. O Rogério Senna faz parte, né, desses novos treinadores aí que eu acabei de comentar, como o Roger Machado, porém o Cuca, cara, faz parte de uma velha guarda aí, de uns treinadores mais velhos, Naipe e Filipão também, né? Só que muita gente, cara, fala como se o Cuca fosse um desastre, como se ele não pudesse treinar mais nenhum grande time aqui do Brasil, e isso não é verdade, hein? Só pra lembrar pra vocês, galera, o Cuca tinha dois campeonatos pra comandar o Atlético Mineiro. E um deles foi campeão. Beleza, não jogou tão bem assim contra o América Mineiro, mas foi campeão, cara, fez o que precisava fazer, foi campeão. E na Libertadores teve a melhor campanha em geral. Então, assim, eu entendo que o torcedor, quando olha pra um time desse do Galo, espera que o time massacre todo mundo. Jogue pra caramba. Porém, o Cuca, cara, ele sempre entregou resultado pelos times em que ele passou. Não à toa foi campeão brasileiro aí com o Palmeiras e campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, o próprio Atlético Mineiro. Então, assim, cara, ele entrega resultado. Pode ser que o time não renda tudo aquilo que se espera. Com o São Paulo, ele teve um bom momento também, o time rendia entregando o resultado, mas em campo nunca foi essa belezura. Ele não tem como característica fazer o time jogar tão bonito assim, como, por exemplo, o Fernando Diniz, quando assume seus times, ele deixa o time jogando um pouco mais bonito. E esse paralelo que eu quero fazer aqui entre o Cuca e o Rogério Senne é que os dois são treinadores que jogam pelo resultado e que têm grandes elencos. Então, tanto o Cuca como o Rogério Senne vão passar o ano inteiro sobre pressão, galera, mesmo ganhando título. O Rogério Senne foi campeão aí do Campeonato Brasileiro, também foi campeão em cima do Palmeiras aí, e foi campeão carioca, cara. Já são três títulos do cara pelo Flamengo, fora os que ele ganhou pelo Fortaleza, que já pelo Fortaleza ele jogava muito bem pelo resultado, ele sabe fazer o time jogar pelo resultado. O time do Flamengo, na minha opinião, tem algumas eficiências defensivas, e por isso até leva muito gol, mais gol do que deveria. Porém, como eu falei pra vocês, nem o time do Flamengo, nem o time do Galo vão jogar tudo aquilo que se espera quando olha apenas para o elenco. Porém, esses dois treinadores são ótimos pra conseguir resultado. Então, pode esperar aí durante esse ano, cara, Flamengo ou Atlético Mineiro, ou ganha do Brasileiro, ou ganha da Copa do Brasil, ou ganha da Libertadores. São times realmente preparados, com técnicos que sabem jogar momentos decisivos, sabem jogar aí decisão, com elencos muito qualificados. Que basicamente, cara, quase que esses jogadores jogam sozinhos. Não adianta você ter, por exemplo, um time desses e um técnico, o Fernando Diniz, que ele não sabe o que fazer em momentos decisivos. Só lembrando aqui pra vocês, o Kuka teve aí o Santos como time na temporada passada e levou os caras à final da Libertadores. Algo praticamente surreal, cara, pelo elenco que o Santos tinha. Então, não é conversa mole. É um grande treinador do nosso futebol, que é realmente muito desvalorizado. Eu entendo as críticas que são feitas ao Kuka, e eu tô falando aqui só no âmbito do futebol, beleza? Porém, ele recebe muito mais crítica, cara, do que merece. Não merece ser tão criticado assim o Kuka, cara. Ele é um grande, como eu já falei aqui, treinador aqui do nosso futebol. Agora, galera, vamos falar aqui do parâmetro da Libertadores. Vou falar pra vocês dos times que estão surpreendendo até esse momento aqui na Libertadores. Os times que podem crescer e os times, cara, que foram coerentes ali com o que se esperavam deles. Pra mim, as principais surpresas dessa fase aí da Copa Libertadores, a fase de grupos, são o Argentino Juniors, cara. Que, pra mim, desempenha aí talvez um dos melhores estilos de jogo aqui da América do Sul nesse momento. Vai ser certamente um time complicadíssimo e eu não duvido que chegue numa semifinal aí da vida, por exemplo. É um time realmente muito qualificado e muito pronto. E o outro é o Fluminense do Roger Machado, como eu comento aqui pra vocês. O Roger Machado tem um elenco, de certa forma, até experiente, jogadores rodados, e ele fez os jogadores encaixar no seu esquema de jogo de forma muito bonita, pelo menos nessa primeira fase. Porém, esses dois times aí podem sentir a fase e acabar caindo de rendimento. Então, eu acho que nenhum dos dois aí são postulantes a título. Agora aqui, os times que são coerentes, na minha opinião, são São Paulo, o Defensa e Justiça e também o Barcelona. O Barcelona, quem acompanha, sabe que é um time realmente chato, cara. E já foi chato em edições passadas aí da Libertadores. Então, chega dessa vez aí pro mata-mata já mais cascudo e já mais experiente toda a equipe do Barcelona. O Defensa e Justiça vem de um título da Sul-Americana, vem de um legado aí deixado pelo Crespo. Realmente um ótimo time. Tava num grupo complicado ali com Palmeiras e Independiente Del Valle. Então, eu acho que chega pra atrapalhar, cara. Eu acho que chega pra atrapalhar. Não sei se passa das quartas de final também, mas com certeza quem pegar o Defensa e Justiça nas oitavas de final vai ter problema. E o São Paulo do Crespo, esse pra mim, pode crescer durante a competição e ser postulante a título. Isso porque o time do Crespo tem um estilo de jogo aí muito característico de Libertadores, cara. O time sabe jogar decisão e dificilmente perde o jogo. Sabe fechar o jogo, sabe encrencar pro adversário. Então, se for ganhando mais confiança, ganhou agora o título paulista e saiu da fila, for ganhando confiança aí durante a competição, eliminando adversários grandes até chegar na semifinal, por exemplo, eu não duvido aí que o time do Crespo possa ser um dos candidatos a título, cara. E eu achei coerente, principalmente o São Paulo, pelo momento que vive, né? Teve vários jogos aí, teve que priorizar o campeonato paulista e teve que saber administrar os dois elencos. Os jogos de volta da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo jogou praticamente todos com o time reserva. Foi bem, cara. Empatou fora de casa, perdeu pro Racing no jogo que poderia até não ter perdido e goleou o Sporting Cristal dentro de casa. Então, eu acho que foi um time bem coerente pro momento ali ter ficado em segundo e ter ficado em segundo com a certa tranquilidade no grupo, podendo até ter ficado em primeiro, se não fosse o tropeço em cima ali do Racing. E o Rívia e o Boca são dois times que eu acho, cara, que podem crescer durante a competição. O Rívia ontem ia sendo eliminado, ficou a um gol do Junior Barranquilla de ser eliminado da Libertadores, porém continua vivo, se classificou. E com certeza pegar o Rívia numa fase de mata-mata é um inferno. Ainda mais, sendo comandado pelo melhor treinador da América do Sul, que é o Marcelo Galhardo. Então, eu acho que o Rívia e o Boca podem crescer nessa fase da Libertadores e dificultar muito a vida de quem eles pegarem nessas fases de mata-mata. E esse foi o primeiro vídeo do nosso canal aqui do Muito Clubista. Eu peço que você deixe o seu like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vídeo todos os dias aqui falando de futebol, comentando de futebol, reagindo de futebol. E eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.